Toda criança devia jogar capoeira Toda criança devia agir Toda criança devia aprender Como tocar berimbau Como tocar bananeira Toda criança devia jogar capoeira Quando eu era menino ia ia Sentia muita vontade de saber Eu viajava na história O tanto que eu lia Eu visitava os mestres da velha Bahia Lê 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 Toda criança devia agir Toda criança devia aprender Como tocar berimbau Como tocar bananeira Toda criança devia jogar capoeira Jogando é que eu aprendo a jogar Ou jogando é que eu aprendo a viver O mundo cabe na roda E eu jogo com lealdade Mostro que eu tenho carra Eu tenho coragem Lê 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 Toda criança devia agir Toda criança devia aprender Como tocar berimbau Como tocar bananeira Toda criança devia jogar capoeira Toda criança devia agir Toda criança devia aprender Como tocar berimbau Como tocar bananeira Como tocar bananeira Toda criança devia jogar capoeira Lê 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 Toda criança devia agir Toda criança devia aprender Como tocar berimbau, como plantar bananeira Toda criança devia jogar capoeira Como tocar berimbau, como plantar bananeira Toda criança devia jogar capoeira